Eu trabalho aqui há 30 anos, entrei em 1988. A lembrança, assim, marcante, foi bem no comecinho, porque quando eu comecei a trabalhar aqui, eu estava com um problema de saúde na família, e eu moro na escola, e a escola me acolheu muito bem, foi muito bem recebida pelas irmãs, pelas colegas de trabalho. A profissional que eu me tornei, que eu sou hoje, eu Devo Castelo, porque, assim como eu ajudei a escrever a história do castelo, de alguns alunos, o castelo também faz parte da minha vida. Eduquei meus filhos aqui, eu tenho dois filhos, já são adultos, estudaram aqui até o ensino médio, e creio que isso também vai fazer parte da vida deles, que eles levam para a vida deles também.